Fala piratas, aqui quem fala com vocês é Rafael do canal PirataPlay E hoje galera estou trazendo para vocês aqui GTA V jogando Traumatizado O nome na verdade do mapa é Traumatizado É basicamente uma corrida de mata-mata, mais ou menos assim Funciona com tanques e acredito com jatos também E vamos ver aí como vai ser essa gameplay né, eu espero que seja legal Se eu não morrer né E acreditem, acho que essa vai ser a primeira vez que eu piloto um tanque aqui no GTA Então eu nem sei acelerar Ah, já aprendi já, pronto, era tudo que eu precisava saber Vamos ver aqui, o X Não faz nada Não faz nada Droga, como que atira Já aprendi a atirar Ah, morri Beleza, o que importa é que agora eu entendi como funciona o sistema Então bora lá, vamos agora, vai dar certo agora Agora vai dar certo Nossa, mas eu não mudei a câmera Parece que é legal hein Parece que, quer dizer, legal é O problema é só eu pegar a manha Se eu pegar a manha já era Vamos lá, time Ah, não tem time aqui Estão acostumados com coisa de time e tal Vai, 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 mata ele Mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Mata ele, mata ele, mata ele Não acredito cara, que eu não matei ele Esse modo aqui é da hora É estilo Sei lá mano, o que isso aqui vai parecer Vai ser meio difícil Tipo aquele World of Tanks Só que Na praia Não teve muito sentido isso, mas enfim Vamos ver aqui Tem um cara aqui, escondido Acho que eu vou jogar com essa câmera mesmo Vem galera Já tem um cara ali me marcando Cara Cara malvado Sai tanque Do caminho Tanque Outes grila Tanque Não, essa pra mim ainda é a melhor câmera Pra se jogar Ah, dá pra buzinar Um tanque de guerra buzina? Nunca vi isso cara Não, só GTA mesmo Dessas loucuras Agora eu vou matar Agora eu vou matar Putz, mataram na minha frente Tem que matar um pelo menos mano Vai, mata ele Pô, tá pegando só no tanque da frente cara Sério isso? Beleza, alguém cometeu suicídio Que pena pro cara velho Sai tanque, sai tanque Ó lá Já tá me ferrando já Caramba cara Já me ferrou Vamos lá galera Pô, não é possível Que eu não vou conseguir matar um Vamos vir ali ó Ó lá Ó lá Ó na ponta lá Aquilo ali eu acho que é um tanque Não é nada aquilo ali Alguém tá vendo esse tanque? Eu não tô vendo esse cara Ah, agora eu tô vendo Ele tá ali camufladinho Boa, matei um Pelo menos um né galera Ixi, peraí que meio que bugou ali Vamos lá, vamos lá Ai Vamos, 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 vamos Nossa, que mentira Beleza Já me lasquei aqui pra variar né Ô dá, olha esse modo aqui cara Nunca tinha jogado não Vamos lá Caramba cara GTA tem muito modo de jogo né Agora que eu tô me ligando Vou pegar esse cara aqui por trás Se é que vocês me entendem Vim aqui ó Olha lá hein galera Agora vai Bem, eu acho que deve ter um jeito aí De aumentar essa sensibilidade mano Eu acho que tá muito sensível Ou melhor, muito duro Pra virar Muito lento né Então, enfim Depois eu vou tentar descobrir Se dá pra aumentar mais essa sensibilidade Bem, pelo menos eu já matei dois cara Melhor que nada Pensei que eu não ia matar nada aqui nesse modo Sai árvore, sai árvore Cara, árvore em todo jogo é indestrutível Indestrutível Não adianta cara Mano, como que uma bala de um tanque cara Não destrua a droga de uma árvore Vai, explode Pum, explodi Eu não consigo entender essas loucuras Cadê? Vamos lá Vamos lá time Ah, eu esqueço que não tem time aqui Vamos O que deu? Acabou? Acabou? Não é possível Deve ter outro round É muito pequeno cara Agora que eu tava começando A me adaptar com o negócio cara Bem galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram por favor Não deixem de dar o joinha de vocês O favorito De se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito De compartilhar esse vídeo Nas redes sociais E de curtir Nesta página lá No Facebook E galera Desculpa por não fazer um vídeo maior de GTA Mas é porque realmente Tá difícil cara De encontrar modo de jogo E como vocês curtem muito E pedem muito GTA Eu tento trazer aqui Pelo menos um pouquinho de GTA Pra vocês Beleza? Bem galera Então é isso Valeu Até mais E fui Bem a gente já pode ver aí Que os gráficos do jogo É deixar de queixo caído Né cara Não tem Não tenho o que dizer Né cara Essa nova geração Tá demais Vamos lá Vamos vir aqui Beleza Tchau 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 Tchau